O Hop-Hop gosta de brincar Ele dança e adora pular Abra as asas, Hop-Hop Agora ninguém vai te encontrar Aço! Aço! Hop-Hop, a coruja Peg-Peg está brincando de bombeiro Ele está correndo para atender um chamado Ele precisa apagar o incêndio Ah, por favor, me ajude! Por favor, me ajude! Olá! O bombeiro Peg-Peg chegou para ajudar Eba! Os passarinhos apagaram o fogo Que legal esse caminhão de bombeiros Tem rodinhas Mas não tem faróis Um compartimento de guardar ferramentas Mas cadê a mangueira? Já sei! Dá para prender algumas peças no caminhão de bombeiros Como imãs Agora Hop-Hop vai procurá-los Parece que ele achou alguma coisa E mais outra E mais outra Mangueira Hop-Hop está fixando a mangueira E essa é a escada do caminhão de bombeiros Formigas? Essa escada não é de vocês Peg-Peg assistou as formigas E elas fugiram E aqui estão os faróis Os faróis estão no lugar certo E a escada também E os espelhos O caminhão de bombeiros Já está pronto Onde é o incêndio? Olá, Peg-Peg Fogo! Fogo! Peg-Peg Chame os bombeiros O bombeiro Peg-Peg Pega a mangueira E apaga o incêndio Você conseguiu apagar Ótimo trabalho Mas para onde será que o Hop-Hop foi? Hop-Hop decidiu ser um bombeiro também Ele vai apagar o incêndio no escorregador Ele conseguiu apagar Ele conseguiu apagar Hop-Hop O que você acha de instalar a Serene no caminhão de bombeiros? Onde as formigas vão levar o terceiro incêndio? Ah, vão levar para o formigueiro? O formigueiro também está pegando fogo? Os passarinhos bombeiros vão atender outro chamado Hop-Hop Hop-Hop O fogo foi apagado Ótimo trabalho, amiguinhos O que você acha de instalar a Serene no caminhão de bombeiros? O dia já amanheceu Hop-Hop ainda está dormindo O mosquito está zumbindo Ele está atrapalhando o sono do Hop-Hop Não tenha medo, Hop-Hop Peck-Peck está aqui Ele espantou o mosquito que queria te morder As mordidas de um mosquito não são nada engraçadas Mosquito Chiu Hop-Hop se aproxima silenciosamente do mosquito Ah, ele escapou Ah, ele escapou Os passarinhos estão correndo atrás do mosquito Veja, ele fugiu pela janela O mosquito voou embora Opa! Tenha cuidado, Corujinha O que é isso? É seu novo brinquedo? Peg-Peck, isso não é um mosquito de verdade Pare É apenas um desenho num brinquedo Peck-Peck está correndo atrás de um disco com um mosquito nele Uau! Um escorrega! E tem mais discos com insetos desenhados neles Formiga Borboleta Joaninha Vamos brincar! Pule! O disco com a formiga está rolando para baixo Agora a borboleta E a joaninha Essa é uma joaninha de verdade Espere, Peck-Peck Ela é um inseto bonzinho Hop-Hop, aonde você está indo? A joaninha de brinquedo está descendo o escorrega Vamos brincar novamente? Vamos brincar novamente? Borboleta Uma joaninha Mosquita 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 Fomiga Ai, amiguinhos, olhem O mosquito voltou Vão pegá-lo O hop-hop Gostar de brincar Ele dança e adora pular Abra as asas, hop-hop Agora ninguém vai te encontrar Achou 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 Hop-Hop, a coruja Essa é a casa onde Peck-Peck e o Pica-Pau mora Olá, Peck-Peck A bola quicou para longe Tchá, tchá Na poça Peck-Peck entrou na poça para pegar a bola Ah, ele se sujou todo de lama E agora outra poça Consegue ver? Peck-Peck está com lama na barriga Ai, veja E na sua cabeça também Olá Olá, Hop-Hop Veja como Peck-Peck está sujo É hora de se lavar A corujinha está enchendo a piscina com água Para que Peck-Peck possa se lavar Pode pular Peck-Peck gosta de se lavar Cucu Hop-Hop está brincando de esconde-esconde com seu amiguinho Mas o que é isso? O que será que tem naquelas garrafas? Sabão Claro Para remover a sujeira você precisa de sabonete Bastante sabonete Veja Veja O que é isso? Espuma Cada vez mais espuma Copinhos Para que você precisa deles? A corujinha vai lavar a asa do pica-pau Hop-Hop está passando mais sabonete no Peck-Peck Mais e mais e mais Desse jeito E agora ele está removendo a espuma com a água do copo A asa dele ficou limpa Peck-Peck está feliz Mas ainda tem um pouco de lama Agora a cabeça Por alguma razão o pica-pau não quer lavar a cabeça Que lindo frasco, Peck-Peck Isso é um shampoo Utiliza-se para lavar a cabeça Hop-Hop está pegando um pouco de shampoo E ele está fazendo uma bolha de espuma Veja como ele é cheiroso Legal, não é? Peck-Peck está pronto para lavar a cabeça Esfregue, esfregue, esfregue Tem muita espuma na sua cabeça agora O pica-pau está lavando a cabeça E é muito divertido Peck-Peck está com um chapéu laranja de espuma na cabeça Mas para onde será que o Hop-Hop foi? Hop-Hop! Ah, você trouxe um regador Você tem que remover a espuma de sabão da cabeça dele O que foi? Você está com medo? Espere um pouco Coloque essa viseira Como um chapéu Peck-Peck parece uma florzinha Não está mais entrando água no seu olho E agora está gostando muito de lavar a cabeça Agora você está limpinho, Peck-Peck E agora eles podem brincar com a espuma Hop-Hop fez uma grande bolha azul de espuma Até a próxima, Passarinhos Limpinhos! O Hop-Hop gosta de brincar Ele dança e adora pular Abra as asas, Hop-Hop Agora ninguém vai te encontrar Hop-Hop, a coruja Olá, Hop-Hop Ai! Cuidado! Uma pecinha da pista de brinquedo caiu da moto Uma borboleta bonita Oh, o Peck-Peck pegou a borboleta com uma redinha Você vai deixar a borboleta ir embora? Bom trabalho Isso é uma pecinha da pista O Hop-Hop deixou ela cair Você quer brincar? Você quer fazer um escorrega? Hum, isso não vai dar certo Para que seja um escorrega Temos que colocá-la em cima de alguma coisa Isso! Uma pedra vai dar certo Legal O Peck-Peck é muito grande para uma escorrega Mas algo pequeno consegue escorregar nele Uma amora? Ah, vamos experimentar Deu certo Porém, Peck-Peck Frutinhas de verdade não são um brinquedo Oh, para onde a amora foi? A sua frutinha doce está sendo levada por uma formiga Ela está levando até um formigueiro Vamos brincar Vamos brincar O Hop-Hop chama o Peck-Peck para ajudar a montar uma pista de brinquedos Vamos lá, amiguinhos Vamos descarregar a moto Há muitas pecinhas Isso é tudo Bom trabalho Agora vocês têm que encaixar as pecinhas corretamente para montar uma pista de carrinhos Está quase pronta Só falta a ponte Aí está E uma roda Aonde você está indo, Hop-Hop? Party Peck-Peck, essa pista é muito pequena para você Ela é para carrinhos de brinquedo Veja O Hop-Hop trouxe um carrinho de mão cheio de brinquedos Vamos procurar um carrinho Achou! Três, dois, um... Vai! O carrinho saiu em disparada E parou Empurre o carrinho Peck-Peck empurrou o carrinho O Peck-Peck empurrou o carrinho O Peck-Peck achou um piloto Um pato de borracha amarela vai dirigir o carrinho Nossos amiguinhos gostam de brincar juntos Vamos brincar mais um pouquinho? Peck-Peck-Peck-Peck-Peck-Peck-Peck-Peck-Peck-Peck-Peck-Peck-Peck-Peck-Peck-Peck-Peck-Peck-Peck-Peck-Peck-Peck-Peck-Peck-Peck-Peck-Peck-Peck-Peck-Peck-Peck-Peck-Peck-Peck-Peck-Peck-Peck-Peck-Peck-Peck-Peck-Peck-Peck-Peck-Peck-Peck-Peck-Peck-Peck-Peck-Peck-Peck-Peck-Peck-Peck-Peck-Peck-Peck-Peck-Peck-Peck-Peck-Peck-Peck-Peck-Peck-Peck-Peck-Peck-Peck-Peck-Peck-Peck-Peck as asas Hop Hop Agora ninguém vai te encontrar Aço! Aço! Hop Hop a Coruja Olá Hop Hop! Ele não está respondendo Ele está muito ocupado Peg Peg e Hop Hop estão brincando de cabra cega Eles têm que encontrar um ao outro com os olhos fechados Não é o Peg Peg Oh! Cuidado! Ele conseguiu pegá-lo Agora é a vez do Peg Peg procurar Hop Hop fala Cucu Você quer fazer uma surpresa para o seu amigo? Peg Peg não é o Hop Hop Cucu Peg Peg achou a surpresa O que é isso, amiguinhos? Um carrinho Você consegue ouvir? Tem mais alguma coisa dentro da caixa também Um controle remoto Isso não é um carrinho Hop Hop tem razão Isso não é um carrinho E também não é um telefone Você precisa do controle remoto para controlar o carrinho Aperte os botões Para frente Para trás Agora é a vez do Peg Peg Está funcionando O carrinho está andando O Peg Peg acha que consegue controlar a borboleta E o caracol também? O que? Não está funcionando? Vamos brincar com o carrinho Para frente Para trás A Corujinha pensou numa nova brincadeira Ela coloca uma frambuesa no carrinho e entrega para o Peg Peg E outra frambuesa E mais uma? Que rápido Pip Pip Parece que alguém comeu demais Peg Peg não quer mais frambuesas Pense em outra brincadeira Corujinha Blocos Então amiguinhos Já decidiram se vão brincar com blocos? Não Vocês vão construir um castelo? Não Não? Ah Esses são os obstáculos da pista de corrida? O carrinho precisa contornar as torres de blocos Vai! Está funcionando O carrinho contornou todos os obstáculos Eba! Tem algo errado O carrinho não está saindo do lugar O que será que aconteceu? Faltou gasolina Quebrou? Amiguinhos Não fiquem chateados Os carrinhos de brinquedo não precisam de gasolina A bateria deve estar descarregada Basta carregá-la e voltará a funcionar Tive uma ideia Hop Hop Aonde você vai? Você achou uma fita de cabelo? Peck Peck Não é engraçado? Ele colocou a fita na cabeça E agora ele colocou na barriga Ficou bonito mas... Uma fita Hop Hop Amarrou a fita no carrinho Agora ele pode movê-lo sem precisar de baterias Muito bem Hop Hop Que ótima ideia